Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso tutorial sobre o software Uniset. Nós já tivemos vídeos anteriores e agora vamos trabalhar com dois conceitos-chave do software Uniset e da análise de redes sociais, que é o conceito de Alt Degree e In Degree. Alt vem de saída, seria o grau de saída, ou seja, é a soma das interações que cada ator, cada nó tem com os demais. É como se fosse a quantidade de envios de mensagens em uma rede social, por exemplo, de envios de um participante para os demais. In Degree é o contrário, é a quantidade de recebimento, In, vem de entrada, grau de entrada. É a soma das interações que outros participantes têm com o ator que está em análise. Então, vamos ver aqui na nossa planilha para a gente entender um pouco melhor isso. Então, significa que o Alt Degree é a quantidade de envios, é quantas vezes alguém, algum participante, enviou alguma mensagem aos demais. Quantidade de envios. Então, observe que o facilitador enviou mensagens para determinadas pessoas, não se enviou para tal pessoa, tal, 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 enviou. Então, a linha da nossa planilha é o Alt Degree, ou seja, é o envio de mensagens. E a coluna, olha só, Facilite recebeu nove mensagens de Nancy. Então, recebimento é o nosso In Degree, ok? Então, eu posso fazer isso na minha planilha do Excel. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, a função soma, ok, venho aqui e eu vou somar isso tudo e dou Enter. Ok. 21, ou seja, o facilitador tem um grau de Alt Degree de 21, ou seja, ele enviou 21 mensagens para os demais. Então, eu posso vir aqui, botão direito do mouse, copiar, seleciono o restante, colar, apenas a função. Então, todos eu já tenho aqui a informação e eu já vejo claramente que nós temos três participantes com um grau de Alt Degree grande, maior, né? Porque o facilitador, Nancy, EMS, EMSO. Então, em Degree, grau de recebimento, grau de entrada, o que eu vou fazer? Mesma coisa, soma, soma, eu posso vir aqui, então, seleciono, eu vou somar isso aqui tudo, dou Enter, ok. Beleza? E eu vou Ctrl C, copiar essa fórmula, seleciono, botão direito, apenas a função, e eu tenho aqui o Endegree, tá bom? E se eu somasse todo mundo, posso somar a soma, eu poderia somar aqui, estes, ctrl para manter, estes, dou Enter, ok. E aí, 126, que é o número, né, de interações que eu tenho aqui na minha tabela, tá bom? Então, eu tenho aqui uma coisa importantíssima, que é o Endegree. Qual o valor dele total? Então, eu poderia vir na soma. Eu vou somar o Endegree, então, eu somaria só isso aqui, botão de Enter, ok, teria 63 o Endegree, né? E o Alt Degree, eu poderia somar ele também. Soma, ok, ok, ele soma aqui, Enter, ok. 63 também, beleza. E a soma deles, 63 mais 63, 126, tá bom. Então, aqui eu tenho, né, uma coisa importante, que é o Alt Degree, grau de saída, quantas mensagens foram enviadas e o Endegree, grau de entrada. Eu posso, então, vir aqui, aí eu consigo, né, observar aqui, que eu tive estes participantes que receberam mais mensagens e estes participantes que enviaram mais mensagens no Google, ótimo. Agora, eu venho aqui no Software Uniset, eu posso abrir, né, o NetDraw. E no NetDraw eu posso, então, arquivo, file, open, Uniset, Dataset, né, Network, eu venho aqui na minha planilha de exemplo, que nós já estudamos sobre ela. E aqui é o seguinte, antes de começar, tome cuidado com algumas coisas. Normalmente, utilizamos aqui do jeito que está e ok, né? Então, dependendo da sua análise, você deve mudar alguma coisa aqui. Por exemplo, você deve ignorar zeros, é ignorar valores que foram, valores diferentes, né? Você pode mudar alguma coisa aqui. Então, é muito importante que você se aprofunde mais e mais no uso desse software, né? Com algum tutorial, infelizmente, é tutorial mais extenso, né? Infelizmente, os tutoriais, a maioria está em inglês, mas você pode fazer a tradução. Por quê? Porque hoje, nesse curso, nesse tutorial, eu estou ensinando o básico para você. Então, o mais avançado, você vai se adequando até aprender direitinho tudo que você necessita. Mas, o básico mesmo sobre OutDegree, Indegree, o grau de centralidade que eu vou te explicar, é isso aqui mesmo que eu estou te mostrando. Então, você clica em ok e você já tem aqui, né, novamente, o nosso gráfico, que é o sociograma. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso sociograma. Observe o seguinte. OutDegree, grau de saída, observe que o MO, ele enviou apenas uma mensagem para o facilitador, né? Então, o grau de saída dele é 1 e ele recebeu apenas 1. Então, o MO é 1, 1 e 1, né? Então, o MO, cadê o MO? MO, 1 para o OutDegree e o MO, apenas 1 para o Indegree. Certo? Perfeito, né? E você vai analisando, aí, bonitinho. Uma coisa importante que é o seguinte. Você percebe que todas as linhas estão com a mesma espessura, né? Por que elas estão com a mesma espessura? Porque eu ainda não aumentei a espessura delas devido à quantidade de vezes que alguém enviou para o outro. Então, observe o seguinte. Que Nancy enviou 9 mensagens ao facilitador. Então, essa linha de Nancy para o facilitador e sem envio teria que ser 9 vezes mais espessa. Então, eu vou vir aqui do lado. Eu vou vir aqui do lado e em Wident, e vai ficar mais espesso, ou seja, ficou 9 vezes mais espesso, tá bom? Então, aí você começa a fazer a análise com mais detalhes sobre o OutDegree e o Indegree. Ótimo. Então, o que eu vou fazer agora? Essa tabulação que eu fiz, eu poderia ter feito isso no software. Então, eu vou lá para o grau de centralidade no software. O que eu vou aprontar, então? Grau de centralidade, né? É o número de atores que um ator está relacionado. Então, você vai vir em Network, Centrality, e depois disso, você escolhe, ou você vem em Degree, ou Degree Legacy. Eu vou vir em Degree Legacy, que ele traz dados mais elaborados, né? Então, você vem na pastinha de entrada da nossa planilha de exemplo e a nossa pastinha de saída. Eu vou colocar aqui, centralidade. Centralidade. Pronto. Ok. E eu já tenho aqui, então, o nosso querido, né? Nosso querido aqui gráfico de novo, tá? Então, aqui eu tenho as informações dos participantes. Então, você poderia ver na planilha, ou aqui, né? Você pode fazer uma análise. Você tem os dados normalizados aqui também, né? Você pode ver isso. E você tem aqui embaixo, né? A média, a soma, a soma, a média, o desvio padrão, variança, o valor máximo e mínimo de Out Degree em Degree, tá bom? Então, aqui é mais simples. Então, por exemplo, observe que o facilitador, ele teve 21 de Out Degree, e ele teve aqui 23 de Em Degree. E você pode fazer, né, essa comparação, essa análise aqui. E o interessante é que no software está te mostrando todos esses dados em forma crescente, né? Então, podemos analisar o seguinte, que quem enviou mais mensagens no grupo? Quem foi? Foi o facilitador. Qual o segundo participante que enviou mais mensagens? MSO. Quem recebeu mais mensagens? Facilitador. O próximo que recebeu mais mensagens? MSO. Perceba que o facilitador enviou uma quantidade de mensagens e recebeu duas a mais, né? E você percebe que o FAB, por exemplo, enviou, auxiliou alguém seis vezes e recebeu um retorno, feedback, três vezes. Então, você pode fazer essa análise aí. O facilitador este, ele enviou nenhuma mensagem para ninguém, mas ele recebeu quatro, tá bom? E uma coisa importante aqui embaixo, né? E o grau de saída, ou seja, o envio de mensagens na rede em geral foi de 14,58%. E o grau de entrada foi de 16,389%, né? Essas são as informações que nós temos na rede toda. Ou seja, vamos analisar isso qualitativamente. A nossa rede, ela recebeu o grau de indegree, indegree recebeu, quantidade de recebimento, grau de entrada, mais mensagens, né? Os participantes receberam mais mensagens do que eles enviaram, tá bom? E para você salvar esse dado aqui, você vem em arquivo, salvar como. E eu vou colocar aqui na nossa saída como centralidade. E centralidade, salvar. Então, neste vídeo, nós aprendemos sobre a centralidade, sobre old degree, indegree. E você pode, né, analisar aqui o seu gráfico, se você quiser depois. Você percebe que o participante ALEM, ele enviou uma mensagem apenas e não recebeu nenhuma. Você pode fazer essas análises, mas tome cuidado. Porque eu não consigo, né, olhando apenas o gráfico, saber quantas interações existiram entre o facilitador e NANCE, por exemplo. Aí eu teria que ter acesso aqui entre o facilitador e NANCE. Como que eu acho isso? Através da minha tabela. Por isso que é importante você manter a sua tabela em mãos para essas análises. Então, muito obrigado, né, mais esse vídeo. Nesse vídeo aprendemos sobre a centralidade, grau de saída e grau de entrada. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe.